Bom dia, amores! Vamos começando aqui nossa live de hoje. Deixa eu fazer um pedido. Se você está chegando aqui para participar da live, a gente vai falar de dor na cervical, dor na lombar, dor nas costelas, pega uma toalha que a gente vai usar hoje para uma prática diferente, tá? Ou esse aqui eu trouxe o meu lencinho, tá? A gente vai usar assim, ó. Pode ser um lenço, pode ser uma toalha, uma mantinha. Vai lá pegar e vem para a nossa live aqui. Deixa eu dar bom dia para quem está chegando. Bom dia, Suzane. Bom dia, Maria Inês, Marli, Maria de Lourdes, Deise, Simone, Francisca, Márcia, querida, minha aluna aqui. Que presente ter o seu comentário aqui. Obrigada por compartilhar. Olha só, gente, a Márcia acabou de entrar na nossa última turma do Liberte Sua Dor e ela botou, estou aqui aguardando a live. Há 10 anos me disseram que eu teria que operar a cervical, que existe uma artrose e eu fiquei muitas vezes travada. Comprei o curso, estou fazendo os movimentos todos os dias. Hoje, estou aliviada em apenas 8 dias do Liberte Sua Dor. Tem que ler isso para você, gente. O alívio que estou sentindo na cervical não tem preço. Só agora percebo o quanto é ruim ficarmos com dor como se fosse normal. Não é, gente. Alivie sua dor também. Ah, querida, gratidão por compartilhar, Márcia. É uma alegria para mim. Então, eu falo para vocês, né? Está aqui falando disso, que você não precisa ser refém da dor crônica, que você pode usar o seu corpo como instrumento. É algo muito real. Embora eu sei que pareça. Não, já tentei de tudo. Então, muito obrigada, Márcia, pela sua partilha. Isso ajuda as pessoas a verem o quanto é real. Ontem, nós tivemos a nossa segunda mentoria com a turma do Liberte Sua Dor também. Foi muito gostoso. Adriana também, minha aluna, botando, Kelly, ninguém merece viver sem o conhecimento do Liberte Sua Dor. É um presente do céu. O curso Liberte Sua Dor é sobrenatural. Obrigada, minha querida. E dizer para vocês que é uma alegria poder realizar esse trabalho, né? Trazer para você a possibilidade de aprender sobre o seu corpo, de deixar de ser refém de remédios e de achar que só tem cirurgia para o seu caso. Então, por isso que eu falo muito com as pessoas quando elas chegam por aqui, esgota primeiro as possibilidades naturais de você se cuidar. Antes de decidir, vou fazer, experimenta. A gente só vai usar o seu corpo, que é o maior instrumento que você tem. Então, bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando agora aqui. A gente vai fazer uma avaliaçãozinha, tá? De início. Maria de Lourdes, Denise, Rosângela, Rosana, Alda, bom dia. Maria de Lourdes, quem é meu aluno e está colocando aqui, o nosso suporte está de olho para entrar em contato com vocês, tá bom? Para dar toda a ajuda que você precisa. Todo mundo vai acessar. Oi, Zezé, minha linda. Bom dia, nossa madrinha. Oi, Raquel. Então, vamos lá. Temos novidades hoje também. Então, ó, quem está chegando agora, pega uma toalha. Uma toalha para uma prática que a gente vai fazer maravilhosa para liberar o pescoço, que é uma delícia, tá bom? Então, hoje, meus amores, a gente vai falar sobre dores na lombar, na cervical, na coluna como um todo, né? E trata-se de uma live com muito conteúdo. Nós vamos ter três práticas aqui e eu digo que ao invés de uma dor na coluna ser uma sentença, hoje vai poder ser uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você aprender a se cuidar de forma natural, uma oportunidade de mudar a sua visão sobre o seu corpo, né? Sobre o que você acredita. E eu falo isso porque nesses 20 anos como fisioterapeuta e com todas as formações que eu busquei, eu posso dizer para você, a dor crônica é um mapa que está instalado no seu cérebro, igual quando dá um vírus no computador e aquilo fica ali se repetindo. E esse mapa, ele tem que ser feito uma mudança nele. A grande notícia é que o nosso cérebro, ele está disponível o tempo todo para se transformar, mas depende de como a gente vai dar esses comandos para o cérebro, né? Se você no seu computador não usar o antivírus ali, vai ficar aquele vírus prejudicando todo o seu computador. Então, hoje é dia de mudança, é dia da gente poder olhar para as nossas dores de uma outra maneira, como uma oportunidade mesmo, como algo que precisa ser mudado, né? Então, eu vou falar sobre essas dores na coluna. A gente vai mostrar hoje também. Será que a sua coluna, ela está assim, né? Essa coluna, eu digo, é uma coluna rígida. Ela tem as curvaturas aqui, mas ela não tem mobilidade. A gente vai falar disso melhor. Ou será que a sua coluna, ela está assim, ela tem mobilidade, ela torce, ela inclina, ela roda, né? Ela tem toda uma mobilidade. A gente vai falar também sobre isso já, já, para a gente entender. Por isso que eu falo para vocês que o conhecimento liberta, né? E eu queria dizer que aliviar, né? Dores pulsantes, dores de anos na coluna, é possível. A Márcia acabou de colocar aqui para a gente, há 10 anos tem uma indicação cirúrgica e em 8 dias já está sentindo diferente. Não é milagre, é porque ela está aprendendo a usar a coluna, o corpo como um todo. Então, aquela sobrecarga que estava na cervical, ela está cedendo e é lindo ver isso acontecer, né? Então, depois desse método natural, ver esse benefício acontecendo já com mais de 10 mil alunos e poder dizer para você que a gente vai usar um instrumento, o mais poderoso instrumento que a gente pode ter para o alivio. Sabe o que que é? O seu corpo. E essa riqueza, né? É descobrir esse corpo como uma grande maravilha que ele é, que a gente ignora e a gente sempre acha que tem algo de fora que vai resolver, mas na verdade é você com o seu próprio corpo, claro, seguindo uma sequência de movimentos, né? Então, eu queria te convidar para abrir, abrir a sua mente para a possibilidade de entender que às vezes, né? Um simples movimentinho assim, em que você vai fazer isso, por exemplo, aí fala assim, Kelly, que movimentos esquisitos, diferentes que você faz, mas nesse movimento você está enviando um sinal para o seu cérebro de conforto e segurança. Quando a gente pode fazer isso? Porque na dor crônica, amores, existe uma chavinha ligada do alerta, do medo de doer, do medo de travar, então é muito comum que essa chavinha, ela está ali piscando. Quando você faz esse tipo de movimento diferente, ou move o olho para um lado, a cabeça para o outro, você está falando assim, opa, estamos em segurança, eu só posso fazer coisas diferentes que precisam da minha atenção se eu tiver seguro. E aí você vira uma outra chave, né? É uma chave dentro da sua estrutura cerebral, fazendo com que o botão da dor, ele possa ser desligado e o gatilho do alívio, do relaxamento e do bem-estar comece a ser sustentado no seu cérebro, modificando mapas de dor de anos. E eu sei que quando eu falo isso, principalmente se é a primeira vez que você está chegando aqui, pode parecer, né? Ah, Kelly, isso é coisa de ficção científica, como assim dores de anos usando o corpo? Então, eu quero dizer para vocês que esse método, ele é validado pela ciência e a gente vai experimentar hoje aqui, ao vivo e a cores, essa possibilidade, tá certo? Então, a gente vai fazer uma avaliação, eu vou contar sobre uma possibilidade, atendendo a pedidos de vocês e a gente vai para o nosso conteúdo, entender como a gente pode aliviar de forma natural dores na cervical, dores na lombar ou na nossa coluna como um todo, combinado? Então, toma um momentinho e leva atenção para o seu corpo agora. Se você tiver incômodo em algum lugar, você vai dar uma nota e vai guardar essa nota para a gente ver no final como você vai ficar, combinado? Então, olha, zero é sem dor, tá? Se você tiver sem dor, é zero. Um, dois, três, até dez. Dez é o máximo de dor. Leva a sua atenção para essa parte do seu corpo agora, que está incomodando, que estiver te incomodando e dá essa nota. E guarda essa nota com você, tá? Guarda essa nota aí. Não precisa botar nos comentários, que depois eu vou pedir a vocês para colocar as duas notas, o antes e o depois, tá bom? Um panorama sobre as dores nas costas, na cervical e nas costelas, né? Então, deixa eu responder para vocês. Primeiro, a gente entender. Por que que as nossas costas doem tanto? E apesar de ser normal, tá todo mundo aceitando isso, né? Não é natural sentir tanta dor nessa região do corpo. A nossa coluna, ela tem essas curvaturas. A gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. E a gente usa muito pouco da combinação que a nossa coluna é capaz de fazer. Então, eu quero dizer para você que a sua coluna, ela não dói por causa da idade que você tem. Ah, mas é por isso mesmo, é natural ter artrose na coluna e ela fica. Não é natural. Então, a gente precisa trazer que essa coluna aqui, ó, ela é uma coluna muito suscetível a dores, a tensões musculares, a hérnia de disco, porque ela não tem mobilidade. Ela é dura. E isso tem muito mais a ver com os nossos hábitos de vida, com o que a gente faz todo dia, do que com a idade, do que com uma sentença que já é dada pela vida. Não é assim. E aí, eu vou trazer hoje aqui a minha coluna linda e maravilhosa, que a gente pode resgatar juntos. Porque a nossa coluna, amores, ela é um instrumento de vida muito maravilhoso, com toda a mobilidade. Eu queria trazer para você, assim, ó, a nossa coluna, a inteligência da coluna, né, tudo que a gente tem aqui, a gente tem uma estrutura, olha, que ela se expande, ó, a coluna, ela pode se expandir, ela pode torcer. Isso aqui é uma coluna saudável, ó, ela faz esse movimento naturalmente. Ela inclina para um lado e para o outro, ela gira, ela pode fazer círculos ao redor de si mesma. Então, essa coluna, essa que a gente recebeu quando a gente nasceu. E os hábitos, o que a gente vai fazendo no dia a dia, vai tornando ela assim, ó. Não mexe para nada, vocês estão vendo? Isso é muito importante vocês entenderem. E aí, para falar no corpo, o que que acontece aqui? Eu vejo muita gente assim, Kelly, eu não posso inclinar. Se eu inclinar para o lado, a minha coluna vai travar. Não é verdade. A sua coluna, ela foi feita e construída para você poder inclinar, rodar para trás, rodar para um lado, dobrar para frente, circular. Ó, a coluna, ela faz tudo isso. E não é a idade, não é uma condenação que você tem que ter uma coluna travada. Isso tem a ver com o que você está deixando até de fazer, não é nem com o que você faz. Os hábitos que a gente tem de ficar muitas horas sentado na mesma posição. Não lubrificar as articulações, não se hidratar. A falta de líquido deixa os discos vertebrais ressecados. E assim que começa o processo de artrose. Além da falta de líquido, os movimentos habituais que a gente faz de sempre usar o corpo do mesmo jeito, eu falo, gente, parece tão óbvio, né? Se eu pegar aqui, olha, vou pegar esse. Se eu tenho isso aqui como um disco vertebral e eu tô sempre com a pressão naquele ponto. Sabe o sapato que gasta no lugarzinho? O sapato, tem gente que anda e o sapato gasta na lateral. Você tá sempre com a pressão naquele lugar. Qual vai ser o resultado? A cartilagem daquele lugar vai gastar mais. É assim que acontece com os discos vertebrais. Então, o que que a gente faz? A gente vai resgatando a possibilidade de usar a coluna de várias formas. É o que a gente vai experimentar hoje aqui de três formas. Então, a primeira crença que você tem que diminuir é que você tem dor na coluna por causa da idade, porque a sua coluna tá errada. Isso é pela forma com que você usa. E o que que faz as costas travar? Por mais incrível que pareça, aquela travada nas costas tem muito mais a ver com o excesso de tensão naquele local e o nosso corpo, ele é inteligente, ele é sábio. Quando ele trava, geralmente a musculatura segurou a coluna porque ela sentiu que tinha uma ameaça. Então, a pessoa fala que ele foi pegar um objeto no chão, pronto, travou a lombar. É como se os seus músculos, eles fizessem um trabalho assim, segura, segura, pá, aí trava. E aí, quem nunca viu, né, quando tem aquele travamento na lombar, a gente tem um músculo aqui chamado quadrado lombar. Você toca nele, ele tá uma pedra. A gente tem os paravertebrais ao lado das vértebras. Aquilo tá um cordão rígido. Na verdade, é uma tentativa do seu corpo de te proteger. E aí, o que que acontece? O que que eu vejo que é um outro equívoco, né, que eu já ouvi muitas pessoas falando, Kelly, e aí quando trava, eu já fui recomendada dar pausa, fazer repouso. E tá comprovado por pesquisas que se você paralisa a sua coluna, você tem muito mais chances de ficar com dor por mais tempo, a musculatura não solta e você tem recidiva desses travamentos na coluna. Recidiva é repetição, né? E aí, o que que acontece? Aí muita gente pergunta, Kelly, mas o que que eu faço? Então, a primeira coisa, se você travou a coluna, travou a cervical, travou a lombar, tem gente pergunta, a gente bota gelo ou bota calor? Nesses casos de travamento, o calor é muito mais recomendado. Então, né, preste atenção porque são dicas que tomara que você esteja aqui ouvindo sem estar travado e travada, mas na hora que tiver o travamento, que você possa usar esse conhecimento a seu favor, né? Então, quando você travou a coluna, uma compressa de água quente, se você tiver a oportunidade de um banho quentinho, por quê? Porque a sua musculatura que tá ali rígida, enrijecida, ela vai começar a relaxar. E aí, eu vejo também uma prática muito comum, até na fisioterapia, da gente apertar muito aqueles músculos que tão duros. E eu digo, gente, não façam isso. Vamos trabalhar de fora pra dentro, aumentando a circulação daquele músculo. Então, o calor é uma forma. Uma massagem devagar, sem apertar demais o ponto. Começa a soltar também a musculatura. A gente precisa passar a informação pro corpo de que tá seguro. Quando isso acontece no cérebro, o cérebro manda a informação pro músculo e o músculo solta. Então, é isso. O calor, ele faz uma vasodilatação. Ele relaxa a musculatura. Então, o calor é bem importante quando a gente tá com a nossa coluna travada, tá bom? Tem gente perguntando do livro aqui. Dri, minha querida, a gente vai, acompanha a gente por aqui. A gente vai preparar uma possibilidade linda pra vocês receberem o livro em casa, tá bom? A gente vai informando. Acompanha por aqui que você vai saber, tá bom, minha querida? E aí, então, a gente pode... O que que vai ajudar? Naquela fase aguda é isso. Usar o calor. Não parar de se movimentar. O que não quer dizer que você vai fazer movimentos com dor, né? A gente não deve forçar os movimentos do corpo, né? E aí, a gente vai resgatar o mínimo movimento. Por isso que os micromovimentos, eles são tão indicados. Porque eles vão te ajudar a lubrificar partezinhas que você não tá usando da sua coluna. Então, é bem importante a gente incluir os micromovimentos, né? E a gente começar a ficar mais curioso sobre o nosso corpo. Como a gente tá usando, né? Será que a gente, quando tem um sintoma de dor, a gente tem que olhar o nosso colchão? Que fica todo mundo preocupado com isso, né? Kelly, eu tenho que ver, então, trocar meu colchão, trocar o travesseiro? E eu posso dizer assim, é lógico que o colchão, ele tem um tempo de utilidade. Ele tem um molde que vai fazendo do seu corpo deitar e se encaixar naquele colchão. Então, pode ser uma opção, mas não vai resolver na causa. Se você troca o colchão e não faz nada com o seu corpo, você vai ter de novo e de novo dores. Porque você não tá mudando a maneira com que você usa o seu corpo. E, amores, esse é o recurso mais poderoso e mais simples que a gente pode ter. Então, vou trazer um exemplo. Vou contar uma história de um rapaz na cervical que, de repente, vai servir pra você identificar algum hábito. Eu falo que a gente identificar hábitos que travam o nosso corpo é um tesouro escondido que a gente não... Habitualmente, a gente não olha. Então, olha bem, chegou um rapaz, na verdade, um senhor, pra eu atender no consultório, ele chegou assim, ó. Oi, bom dia, tudo bem? Olha, eu vim aqui, um amigo me pediu pra te procurar, porque o meu pescoço, sabe, eu tenho uma dor aqui desse lado. Ele tá muito tenso, o outro também tá duro. E eu tô com a indicação de cirurgia. Então, acho que eu vou fazer uma cirurgia, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu vivo com essa dor o tempo todo. E aí, eu falei pra ele. Ah, tá bom. Então, é aquilo, né? Eu tô vendo que a cabeça tá assim, mas a pessoa, ela não tá percebendo. Então, o que eu falo muito do que vocês não conseguem aliviar uma dor, é porque ninguém ensina vocês a perceber o próprio corpo. E isso é muito importante. Então, olha só que interessante, ó. Aqui. Olha que interessante. Você fica com a cabeça assim e você não tá percebendo. Você tá pressionando essa região do seu pescoço o tempo todo e não tá se dando conta. Aí eu falei pra ele assim, vem cá. O que que você faz? Eu falei, ele deve ter algum hábito que o pescoço dele fica inclinado ali e ele não tá vendo. E aí, conversando, fazendo uma avaliação, perguntando. Sabe o que eu descobri? Ele era um senhor viúvo, morava sozinho. E ele passava horas no sofá vendo televisão, deitado pra esse lado. E aí eu falei pra ele, olha só, você, deixa eu ver se eu melhore a nossa luz aqui, aí. Aí eu falei assim, você, quando deita no sofá, que lado você deita? Ele é, eu deito pra cá. Então, eu já vi que ele ficava com a cabeça assim. Quanto tempo você passa ali? Ah, Kelly, às vezes eu fico quatro, cinco horas. Eu chego, me jogo no sofá, fico vendo TV, um programa atrás do outro. Aí eu falei, olha que interessante. Então tá, fiz a sessão, liberei um pouquinho da musculatura e falei assim, vou te dar uma recomendação. Você vai, a partir de hoje, você vai deitar pro outro lado do sofá. A gente vai mudar esse hábito que tá moldando o seu corpo. Eu nem falei pra ele que a cabeça dele tava torta, que ele tava errado. Falei que era um hábito e que ele ia pro outro lado. Gente, foi incrível. Uma semana de mudança, ele chegou assim, Kelly, como meu pescoço se liberou. Então, por que que eu trouxe isso? Isso é tão importante, amores. Nos hábitos da sua casa, em que não tem nenhum profissional com você, você pode tá fortalecendo a dor ou aliviando a dor. Então, prestem atenção nesses hábitos. Quando você estiver com muita dor, não olha só, ah, tá doendo ou não tá doendo. O que que eu tô fazendo agora? E talvez você perceba que você tá com o peso todo num lado do quadril e você nunca se deu conta que o seu peso tava naquele lado do quadril. Então, são coisas muito simples, mas muito importantes pra transformar a dor. Tá certo? Então, ao mesmo tempo, isso apropria você da sua saúde, né? Então, a gente não adianta mudar o colchão, querer trocar tudo da casa se você não trocar os seus hábitos. E tem os cuidados também pra levantar e sentar, que eu não digo que é uma maneira correta, mas é uma maneira inteligente de levantar da cadeira. A gente senta e levanta o dia inteiro, certo? Então, vamos fazer uma experiência agora, já como quase uma prática. Deixa eu botar aqui, eu vou chegar um pouquinho mais pra trás da minha cadeira. É muito natural que a gente se levante, né? Sempre, nem percebo, Kelly. Eu nem sei como eu me levanto. Tá tudo bem. O nosso corpo é inteligente, é pra usar sem ficar pensando em tudo. Mas olha só que interessante. Quem tem dor na cervical e na lombar, precisa cuidar. O que que eu vou te recomendar? Vamos experimentar comigo aqui. Chega na ponta da cadeira. Você vai chegar agora, se você tá sentado, sentada. Senta na pontinha da cadeira. Eu vou chegar até mais pra trás, vai ficar um pouquinho escuro ali no YouTube. Mas vocês vão entender o que que a gente vai fazer. Coloca os seus pés mais pra trás. E sente a planta dos pés no chão. A força pra levantar vai vir dos pés e não da coluna. Se você aprender a fazer isso, você tem uma liberdade de não forçar a sua coluna cada vez que você senta e levanta. Então, vem cá, quantas vezes você senta e levanta por dia? Já é uma coisa de fazer do seu dia a dia uma forma de cuidar da dor. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai deslocar o seu tronco pra frente e você vai sentir que tem um momento que o bumbum descola da cadeira. Esse é o momento de levantar. Então, experimenta comigo. Leva o corpo à frente. Ah lá, ó. Não tem força nenhuma na coluna. A coluna tá livre. Você tá usando a força das suas pernas pra levantar. Vamos experimentar. Leva o corpo pra frente e deixa a força vir nas pernas. E aí volta e senta. E o Feldenkrais, ele falava o seguinte. Quando a gente faz um movimento que a gente pode repetir várias vezes sem esforço, a gente tá usando o corpo de forma inteligente. Então, por exemplo, eu poderia levantar e sentar aqui umas 500 vezes sem sentir esforço. Eu tô usando a força dos ossos. Eu tô usando a conexão óssea. Quem experimentou aí, me disse se teve diferença em sentir os pés empurrando o corpo e não a coluna pra levantar. Coloca nos comentários pra mim. Coloca nos comentários. Quem experimentou o jeito de levantar? Deixa eu atualizar os comentários de vocês. A Leia botou que teve uma queda, bateu a costela. Olha, minha querida, se você fez o raio-x e não teve nenhuma fratura, você pode fazer. Tá bom? Pode fazer sim, mas vai até te ajudar. Ah, com certeza, lá, o Iseia colocou. Sentir sim, já uso, desde que você ensinou na mentoria. Que bom, minha querida. Helena, sentir diferença. E quando você não tem força no joelho? Então, Nelma, aqui que tá um grande segredo do método. A gente não vai usar força muscular, é a força dos ossos, é reconectar o esqueleto. Se você colocar os pés um pouquinho pra trás na cadeira e inclinar o seu corpo pra frente, você usa muito pouca força muscular e usa mais a força das pernas, tá? Dos ossos, pra te ajudar. Muito mais leve a Lucimar. Muito bom. Sentir diferente. Não sentir dor a Maria Geralda. A Vera Lúcia botou muito bom. O jeito certo de usar o corpo, a Harumi. Muita diferença, a Rosângela. E aí, pense, aqui no Instagram também, muita gente colocando muito melhor pra levantar. A Marilite. Maria Aparecida, muita diferença, Neide, muita diferença, muito bom. Entendem, amores? E aí, pensar assim, o seu corpo, ele é esse instrumento maravilhoso que você já tá usando o dia todo. Imagina se você começa a usar isso com essa inteligência de simplicidade, né? Muito lindo. Obrigada pelos comentários aqui. Bastante comentário. Muita gente sentindo, né? Muito melhor levantar dessa forma. Raja assistindo da Alemanha. Que bom. Senti muita dor no joelho. Provavelmente, Ingrid, você levou a força que vinha pra coluna pro joelho. Existe, meus amores, um... Isso é biomecânica. Colocar os pés. Vamos fazer mais uma vez. O pessoal tá pedindo. Então, vamos lá. Você vai colocar os pés pra trás. Os pés estão mais perto do pé da cadeira. E você vai deslocar o seu tronco. Quando você desloca o tronco, o bumbum levanta da cadeira. O bumbum, ele já sai sozinho. Nessa hora, você usa o movimento pra frente e pra cima. E aí você levanta. Não precisa fazer uma força com as pernas pra levantar. É um... A gente chama do momentum biomecânico, sabe? Pera aí. É um momento. É um momento de levar o corpo à frente e subir. Levar o corpo à frente. Olha, eu não tô fazendo esforço nenhum. E eu não tô usando força da musculatura da perna. Eu tô usando a força dos meus ossos lá embaixo. Que me tira o bumbum do chão e eu subo. Então, olha como isso. É uma coisa tão simples. A Paula. Bem-vinda, Paula. Então, é dizer... E é claro que é um treino. Vocês nunca fizeram a primeira vez. Então, vamos repetir. Vamos fazer mais, né? Então, eu queria dizer pra vocês que... Não depende da força no joelho. É o uso das conexões ósseas, tá? E isso a gente vai aprendendo no programa. Os meus alunos, eles vão aprendendo a cada dia usar os ossos. Os nossos ossos são muito fortes. E a gente acha que tudo depende da musculatura. Alongar o músculo, fortalecer o músculo, relaxar o músculo. Eu falo pobres músculos. Eles ficam cansados também, né? Então, coloque em prática. A cada vez que você for sentar e levantar, lembra de mim. Fala, opa, como é que a Kelly falou? Mas como será? E você, ao longo do dia, já está cuidando de dores, né? Então, é isso. Vamos lá. Grande diferença ao levantar. Impressionante. Muito bom levantar assim. E aí, dizer pra vocês, amores, que existem muitas maneiras naturais da gente cuidar do nosso corpo. Eu sempre falo, né? Pobres músculos. Porque os músculos, eles acabam sendo responsáveis por sustentar nossa postura. Isso não é função do músculo. Os ossos, eles são, né? O esqueleto, ele é a força base. É a coluna da casa, sabe? A coluna que sustenta. E os músculos, eles deveriam, né? A grande maioria, deveria servir pra gente se mover com leveza. Só que quando a gente está usando a musculatura pra segurar a postura, pronto. Travou o osso, travou o músculo. Aqui não tem... E vai ter o quê? Dor. Porque vai ter tensão. O músculo vai estar muito mais contraído do que ele precisaria estar. E a gente vai gerar dor. E aí, amores, esse aprendizado não tem preço. Isso é um treinamento, né? É um processo que eu falo pra vocês que é quando a gente vai dando esse estímulo diariamente na sequência adequada pro corpo. Não tem mágica. Por isso que muitas pessoas perguntam, Kelly, mas eu faço movimento aqui com você, é ótimo e a dor volta. Claro. Você tem um mapa de dor funcionando no seu cérebro. É preciso permanecer pro alívio ficar permanente, né? Então, tem que fazer a sequência, o dia a dia. E aí, eu quero trazer uma outra possibilidade aqui também, que é o escalda-pés. A gente, quando coloca os nossos pés na água, a gente tá relaxando, mandando também uma informação de relaxamento lá pro nosso sistema nervoso. Então, você fazer um escalda-pés, uma água, com cuidado. Eu sempre recomendo a água morna pra quente, em média 37, no máximo 40 graus, porque a intenção não é queimar os seus pés, né? É trazer essa sensação de calor, que traz um relaxamento. Você pode botar umas gotinhas de óleo essencial, lavanda, por exemplo. Cinco gotinhas de óleo de lavanda, numa bacia, com uma água quente, colocar os seus pés ali. É impressionante você falar, Kelly, por que que isso resolve? Eu tô mexendo no pé e eu falo tanto pra vocês. O corpo, ele é um todo. Quando você tá com o seu pé numa água quentinha, o seu sistema nervoso entende que não há perigo. Então, o simpático, que é a parte do nosso cérebro que fica focada na dor, ela fala, Ai, que gostoso! E você tem uma liberação de tensão muscular generalizada no seu corpo. E eu nem tô entrando aqui no Ayurveda, que diz que a gente tem os pontos dos órgãos na planta dos pés, que é usado muito na reflexologia, ligado à medicina chinesa, mas o Ayurveda também tem. Então, é uma maravilha, né? Você ver, você poder usar coisas naturais pra cuidar do seu corpo, gente, né? E aí, eu quero dizer pra vocês que, então, eu trouxe essas dúvidas, né? Pra trazer um pouquinho do conhecimento. E eu vou deixar aqui, a gente vai começar agora as nossas práticas. Então, quem chegou depois, faz rapidinho uma avaliação de 0 a 10. Quanto que tá a dor que você sente agora? 0 a 100 dor, 1 a 1 pouquinho de dor, até 10 é o máximo de dor. Faz essa avaliação, guarda esse número com você e a gente vai pra prática. Então, quem não pegou, pega lá uma toalhinha, uma manta, um lenço, tá? O método que eu idealizei, né? Pra te levar da dor ao alívio, ele é inspirado no físico Moshe Feldenkrais. Feldenkrais, né? Que em 1945, ele idealizou sequências de movimentos pra aliviar dores pulsantes que ele mesmo tinha. Ele teve uma lesão no joelho e ele começou a desenvolver o método ali. E segundo a base dele, né? Mover o nosso corpo de forma suave e devagar ajuda a lubrificar as articulações. E eu quero trazer mais um dado que o Feldenkrais, naquela época, ele nem tinha comprovação científica que a gente já tem hoje. Mas a gente sabe hoje que só micromovimentos estimulam a liberação do líquido sinovial. O que é o líquido sinovial? É o líquido que lubrifica as nossas articulações. É esse líquido aqui, em cada partezinha dessa, que permite com que eu movimente a minha coluna com liberdade. E um ponto que é importante, eu sempre falo pra vocês, é hidratar o corpo. Pra já ajudar esse processo. E agora nós vamos experimentar os micromovimentos. Vamos fazer? Olha só. O primeiro que a gente vai fazer, pra lubrificar e liberar nosso pescoço, só que a gente vai trazer a seguinte coisa. Eu quero fazer um preteste com você, sem forçar, tá? Do jeitinho que você tá, você vai virar o pescoço pra direita, sem ir no limite. Marca um ponto aonde é confortável pra você a sua direita, o que você enxerga. Volta ao centro e marca um ponto a sua esquerda. Até onde você enxerga. A gente vai ver como a gente amplia a mobilidade do nosso pescoço, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente vai pegar nossa toalhinha e a gente vai colocar bem na base do pescoço. Já já eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? Tô vendo aqui. Vamos focar na prática aqui, no intervalinho eu vou responder, tá, Neuza? Então vamos lá, ó. A gente vai pegar, segurar aqui também, pertinho do pescoço a toalha, e vai tracionar um pouquinho pra baixo. Mas cuidado, não é pra forçar o seu pescoço. É uma puxadinha firme pra cá, deixa os ombros soltos, tá? Não vai fazer isso tensionando os ombros, ó. Então desce os seus ombros, as mãos elas vão ajudar o processo. Você vai tracionar um pouquinho a toalha pra baixo, e vai fazer um movimento pequenininho de dizer sim. O maxilar solto, a boca entreaberta. E mexe a cabeça bem pouquinho. É pequenininho o movimento, tá? E a gente pensa que tá cuidando só da cervical, a gente tá trabalhando toda a nossa coluna quando a gente faz isso. Vocês já vão ver a mágica. E aí a gente vem, sobe, bota agora no meio do pescoço, e agora você vai tracionar um pouquinho pra frente, tá? Mas o movimento é pequeno, amores. Nada com muito esforço, tá? Traciona um pouquinho e faz aqui, ó. Fazendo sim. Maxilar solto, a respiração livre, e alguns movimentos do sim. Vamos lá. Silvia, bocejo, deixa abrir bem a boca, bocejo é o corpo relaxando. E aí você vai subir mais uma vez. Nós vamos pra mais a base da coluna aqui da cabeça. Traciona pra frente, cuidando pra não forçar os ombros. Deixa os ombros baixos. E como se o paninho desse um apoio mesmo lá pra sua cabeça, você vai pra trás e pra frente. Maxilar solto. E aí pode parar, solta o paninho, e fecha os olhos um instante. Então vocês avaliaram, né? Nós vamos ter mais duas práticas. Espera pra gente fazer a nossa avaliação final, tá? E aí observa agora só a sensação da sua coluna. Pode ser que você já tenha sentido que a sua coluna já se ajustou aí de um outro jeito. Ela pode ter se organizado mais, ela pode estar mais relaxada. Não sei o que você sentiu. Mas leva atenção. E aí devagar você vai abrir os olhos e vai olhar. Vê se mudou o seu campo de visão. Vê se você consegue enxergar mais longe. Nossa, pra mim muda de uma forma assim muito surpreendente. Eu mesma me surpreendo a cada vez que eu faço esses movimentos. Me diz aí como foi pra você quando você olhou. E aí eu queria dizer pra vocês, assim, vocês sempre trazem muitas dúvidas, trazendo outros diagnósticos. Eu vou anotando aqui, tá, Evelyn? Eu vou fazer uma live sobre tendinite de punho e a síndrome de Decker-Ven. Mas se você estiver na fase aguda, você pode botar a mão no gelo. O gelo ajuda um pouco. Mas é preciso entender o que e como você está usando aqui pra estar gerando toda essa sensação aqui, tá? Então a gente pode, vou anotar o seu pedido pra fazer uma live pra você, tá bom? E a Neuza perguntou aqui se é errado esfregar os olhos. Não devemos esfregar os olhos. Nossos olhos são muito delicados. O que, se o olho está seco, você pode piscar mais o olho ao longo do dia. Ingerir bastante água também, que vai ajudar. E lavar, colocar água geladinha ou fazer uma compressa com algodão, com água geladinha, ajuda a diminuir essa sensação, essa vontade de coçar os olhos, tá bom? Como é que foi pra vocês essa prática? Me conta aí. Perfeito. O meu lado esquerdo ficou mais amplo que o direito. Um lado menor que o outro. Nossa, que legal, maravilhosa. Mudou bastante. Sim, aumenta, ampliou bastante. Que diferença. A gente é mágico. E dizer pra vocês, olha que a Zezé, 360, Zezé, a carne impressionante. Muita diferença. Ampliou bastante o movimento da visão pro lado esquerdo, que estava meio travado antes. Espetacular. Aumentou consideravelmente. Mudou, sim. Então, meus amores, isso, né? A Clívia botou sim. O alcance de visão aumentou. Eu também tenho tendinite no punho. Vamos anotar isso aqui pra fazer pra vocês, tá? E aí dizer, amores, que é assim. Olha só. Uma praticazinha. Você virar e poder ver como você amplia. Porque você deixou de usar o pescoço isolado. Muito da dor na cervical que a gente tem é da gente só usar aqui, ó. A gente não usa o corpo como um todo e a gente força. Essa engrenagem. É como se eu ficasse só aqui, ó. E isso desgasta. Se você pensar numa máquina que só usa um pedaço ali, ó. Vai gastar. Quando você começa a incluir toda essa estrutura, a pelve, e usar o corpo como um todo, você não sobrecarrega nenhuma região. Essa é a sabedoria que eu faço convite sempre pra vocês, né? Poderem vivenciar aqui. E aí, vamos lá. Um outro ensinamento muito importante do Feldenkrais é que mover partes sãs do nosso corpo é essencial pra ajudar aquela parte que tá sobrecarregada. E, gente, aqui tem um pulo do gato. É a grande diferença em relação aos tratamentos tradicionais. Em vez de focar, por exemplo, tá com dor no pescoço, vamos só alongar a cervical. Estica pra lá, estica pra cá. Puxa, dói. Com esse método inspirado no Feldenkrais, você vai mover outras regiões pra ajudar aquela que tá sobrecarregada. E esse é um grande pulo do gato. E as partes saudáveis vão mandar mensagens de alívio lá pro seu cérebro pra ajudar aquela que tá muito dolorida. Então, a gente vai fazer uma prática com os braços que ajuda a aliviar a dor na coluna. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu vendo os comentários de vocês. Vamos lá e depois, no final, nós vamos ter nossa grande avaliação, tá bom? Muito lindo, né? Vocês ficam muito surpresos também. E eu também fico. A cada vez, eu também fico muito surpresa, né? Como é gostoso a gente poder mudar de uma forma natural. A gente vai segurar os braços assim. E agora eu queria que a gente pensasse numa gangorra, mas que você pudesse usar a pelve. Então, a pelve, ela vai arrebitar e ela vai voltar pra trás. E a gente vai usar os braços, ó. Como se o braço fosse pra frente, né? Apontando o cotovelo pro teto. E depois pro chão. Mas a sua coluna, ela vai junto. Então, ó. Eu vou... Os braços vão pra baixo. Os braços vão pra cima. E a coluna tá junto, acompanhando. Certo? Então, vamos deixar a coluna fazer esse movimento, ó. Maxilar solto, respiração livre. E você vai fazer algumas vezes deixando a sua coluna inteira participar desse movimento, ó. Arrebita o bumbum, enrola a coluna. Arrebita o bumbum, enrola a coluna. Usa os pés no chão pra sentir a força dos ossos. E aí pode parar. Faça uma pausa. Solta tudo. E sente, amores. A pausa é fundamental pro cérebro entender que algo tá diferente. Que algo mudou. Então, feche os olhos e observa o efeito desses movimentos. O que o seu corpo te conta agora? O que o corpo te conta? E aí volta pra cá. E nós vamos também... Eu queria muito trazer isso. A gente vai fazer agora... Ah, pra encerrar a nossa live de hoje, né? Gostaria muito que você fizesse a espiral libertadora. A espiral libertadora agora, nós vamos juntar todos os movimentos que a nossa coluna pode fazer. Mas eu queria muito trazer um instrumento que eu ensino pros meus alunos e faz total diferença que é o poder de visualizar o movimento. Essa técnica é chamada imeasuring. É uma técnica com comprovação científica de que quando a gente visualiza o movimento, ele tá acontecendo no nosso corpo de verdade. E isso, né? Com eletrodos na cabeça. E fala assim, ó. Imagina que você tá correndo. E o cérebro manda todos os estímulos pro corpo como se você estivesse correndo. Então, por que que eu trago essa ferramenta? Pra você nunca forçar o seu corpo. Se você não conseguir colocar as mãos aqui, por exemplo, a gente vai fazer, vai ter um movimento, vai colocar as mãos no topo da cabeça. Se você não puder, você vai deixar os braços ao lado do corpo e vai só circular a sua coluna. Então, eu vou dar adaptação e queria que vocês conhecessem essa ferramenta. O poder da visualização é poder respeitar o limite do seu corpo e não gerar mais dor. A gente não quer fazer movimento que vai gerar dor. A gente quer mandar informação pro cérebro que ele pode soltar as tensões musculares. Combinado? Então, vamos lá. A gente vai colocar. Então, quem não puder colocar as mãos na cabeça, vai deixar as mãos ao lado do corpo. Eu vou até começar assim. E a gente vai fazer um círculo com a nossa coluna, deixando toda a coluna se mover. O maxilar é solto, a respiração é livre e você não está forçando nada. Você está deslizando. Imagina você dentro d'água, fazendo um movimento circular com a sua coluna e o movimento ele é gostoso. Todo o corpo acompanha. Quem puder vai colocar as mãos como se o cotovelo fizesse um círculo na frente e vai girar algumas vezes numa direção, soltando a coluna e aí a gente vai mudar a direção pro outro lado. sempre tem um lado que é mais fácil do que o outro pra fazer. Vai girando, soltando devagar e aí pode parar, faça uma pausa. Observa o apoio agora, pode parar, solta tudo. e sente como fica o apoio do bumbum na cadeira. O que o seu corpo te conta quando você resgata toda essa mobilidade que a sua coluna tem? E aí eu vou te pedir pra levar atenção pro seu corpo e aquela avaliação que você fez inicial de 0 a 10. Você deu um número no início da live. Eu vou pedir agora pra você ver quanto que tá agora nesse minuto. e aí sim queria que você colocasse nos comentários pra mim a nota que você deu primeiro e a nota que você deu agora. Como você tá se sentindo agora? E aí a gente vai poder interagir um pouquinho, né? Eu quero saber como foram essas práticas pra vocês. E aí quem puder pode ser feito de pé, Tânia. Quem puder dar uma caminhadinha pra sentir o efeito também no andar a gente parece que fica com um andar muito mais leve. Eu já vou interagir com vocês e eu quero ver esse alívio. Anota antes e depois. Olha, a Márcia de 5 foi pra 0. Que bom, querida. A Esther de 10 foi pra 4. A Rosa de 6 foi pra 2. Arume de 3 foi pra 1. 3 foi pra 1 também. A Marese Maese 10 pra 5. A Rita Rosângela 7 pra 3. A Vera de 5 pra 1. A Sebastiana de 8 pra 6. A Geralda de 5 pra 2. A Doristela de 3 pra 0. Que lindeza. A Clívia de 4 pra 1. Rosângela 6 pra 2. Maria Helena de 10 pra 6. Aqui, ó. Vera 4 pra 1. Elisabeth de 10 pra 7. Risolene de 3 foi pra 0. Olha que maravilha, amores. Eu sempre falo isso pra vocês. De 4 pra 1 a Jaque. De 6 pra 2. Efeito maravilhoso de alívio. De 8 pra 3. De 9 pra 7 a Evelyn. Que bom, querida. De 10 pra 5. De 9 pra 1, Eneide. E, amores, olha, é lindo demais nessa partilha. Sabe o que eu falo? Nessa hora, o seu corpo tá provando pra você que você pode ter muito mais alívio do que você imagina. A gente, com poucos minutinhos de prática, né? Vocês conseguem liberar os analgésicos naturais do seu corpo. E, Jurema, realmente é incrível. Mas, pra mim, é totalmente incrível, né? É o resultado de anos de estudo, de poder buscar as comprovações científicas pra vocês e entender o que a gente tá fazendo. Por isso que eu explico tanto, né? Às vezes a pessoa fala Kelly, fala o movimento e pronto. O conhecimento liberta-se. Você vai entendendo o que tá acontecendo no seu corpo. E, junto com isso, você faz a prática, o resultado é outro. E aí, meus amores, olha, a Maria Eloá de 5 pra 0, de 5 pra 2. É lindo demais. A Rose de 6 pra 2. Aí, tá a gira 0, querida. Que bom te ter aqui. É muito delícia, né? Aí, o Céia de 6 foi pra 3. É muita delícia. A Rose de 6 pra 2. Resgatar essa possibilidade no nosso corpo. A Cleide de 3 foi pra 0. Né? Então, a gente tem que aprofundar esse olhar. A Maria de Lourdes de 8 pra 0, né? O conhecimento liberta, tá, gira? Realmente é um lema que eu vou adotar com vocês. E eu quero dizer, amor, que eu fico muito satisfeita, né? Vendo como vocês têm um alívio imediato. o que eu vou adotar? O que eu vou adotar? O que eu vou adotar? A Maria de Lourdes